Sim, vamos que vamos, que noite magnífica, sensacional, 4x0, com show em São Januário e com meninos fazendo gol, que me deixa orgulhoso demais, vamos que vamos meu Vascão, olha, aqui é o canal Bancada do Gigante da Colina, te mantendo bem informado todos os dias do que acontece no Vasco, se inscreve para fortalecer aí, deixa o joinha, sininho ativado para você receber todas as notícias do nosso Vascão. Começa o vídeo já fazendo uma pergunta, você efetivaria o Faro? Olha, vou fazer para vocês o que eu estou pensando há muito tempo, efetivem o Faro, o Vasco jogou o melhor futebol do ano até agora, a melhor partida até agora foi com o Emílio Faro mais uma vez, que quando o Zé Ricardo saiu, o Vasco apresentou um bom futebol com quem? Com o Emílio Faro, e agora de novo. E olha, é aquele feijão com arroz que a gente vem falando há muito tempo, tirou o Raniel, botou o Aguinaldo, o Aguinaldo foi ó, gol. Andrei, o Andrei por menos de 500 milhões eu não quero nem conversa, o Andrei é craque, o Andrei tem que ser titular no Vasco e em qualquer time no Brasil, e olha, é seleção, já já, joga muita bola, é muito capaz, toda hora na transmissão o elogiando. Hoje, todo mundo apresentou um bom futebol, pé aqui ó, a gente quer você assim, jogando bola, e o Vasco nos encheu de alegria e de muita esperança, Série A é logo ali. Vamos que vamos, meu Vascão, agora meus amigos, é nos prepararmos para a estreia do Alex Teixeira. Domingo Promete contra o Chapecoense. Estreia do homem, o Vasco fazendo uma partidaça, e eu vou falar, efetivem o Emílio Faro, meus amigos. O homem sabe o que faz com o time. Quando o Vasco faz o primeiro gol, o Geral foi lá, ó, e abraçou. Senhorzinho, vem pro Vascão, vem ser feliz. Efetiva, se chamar, aceita. Porque, olha, mexer no que tá dando certo pra quê? Vou fazer uma pergunta, você vai me responder. Emílio Faro, efetiva, sim ou não? Responde lá, olha, sou a favor de efetivar ou não? Deixa aí nos comentários. Eu falo pra vocês, o homem faz um feijãozinho tão com arroz, tão bem feito, deixa o homem, esse homem. Enquanto isso, eu tô, ó, feliz da vida, comemorando. E, olha, notícia e informação, meu amigo, é aqui no Bancala, dois gigantes da Corina. Você que ainda não conhecia, aqui tem todo dia aí. Então, ó, corre nesse botão vermelho e dê essa moral. Minha meta são 80 mil. Vascaíno, Fortaleza e Vascaíno. Vou continuar ligado em tudo que acontece no Bascão. E hoje, é só comemoração, meus amigos. Partida espetacular do nosso Bascão. Pra cima deles, Série A é logo ali. Valeu! Tchau! Tchau!